Hoje Relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Tomei Seu retrato em minha mão Olhei O meu quarto, solidão Pensei A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Mas eu me conforto Um dia talvez Quem sabe em sonho Eu lhe vejo outra vez Mais uma vez Tomei Seu retrato em minha mão Olhei O meu quarto, solidão Pensei A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Foi um sonho que passou Foi um sonho que passou